Chegou o momento dele, senhoras e senhores, sejam bem-vindos finalmente a mais uma parte aqui da nossa série completa de Crash Bandicoot 2 N-Trans do GBA, também conhecido como Game Boy Advances, tá? Finalmente eu estou de volta com essa tão aguardada série aqui, galera, depois de termos derrotado a Coco do Mal, e agora temos um novo inimigo pela frente, que no caso é o Fake Crash, que caso você não se lembre, foi abduzido por acidente aí pelo N-Trophy e o N-Trans, tá? Então vamos começar aqui nesse novo mundo, nesse novo mapa maravilhoso aqui, tá? Pera aí, esse aqui é o... Ah não, isso aqui faz parte da mesma ilha? Ah, entendi, tá, eu vim aqui de cima que faz um tempinho que eu não joguei, peço desculpas, tá? Bom, temos essa fase aqui, Run From The Sun, e parece que eu vou jogar com a Coco, mano, é muito interessante essa parada, você vai resgatando os seus amigos e aí você pode jogar com eles, tá ligado? Achei bem interessante essa dinâmica aqui, e... Now it's... 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 Istanbul, Istanbul? Cara, não faço a menor ideia de que referência é essa, mas eu vou nessa fase da Coco pra ver o que jobs vai acontecer, então, vamos lá. Ah, vamos lá. O próximo cristal do poder está localizado no espaço, Coco. Você deve usar a sua roupa espacial e foguete para pegar. N-Trophy mandou uma grande bola de fogo que vai destruir o cristal se você não se mover rápido o suficiente, mas eu criei portões de turbo para te ajudar a ficar à frente do perigo. Seria essa bola de fogo o sol? Talvez... Só talvez... Talvez seria o sol, não sei, não faço ideia, mas enfim. Tá, pera... Peraí, o que que... Aqui... O que é isso? Eu tô numa boia no espaço? O que diabo é isso? Eu atiro? Ah, eu consigo atirar também. Nossa, peraí. Ah, isso aqui é tipo o equivalente das fases de jetpack, mano. É isso mesmo? Mano, que doideira isso aqui? Nossa, e pior que eu não tenho a menor noção do que eu tô fazendo, velho. Tá, dá pra ver que pelo menos aqui você tem uma noção melhor de onde que você tá mirando, tá ligado? Tipo... Tá, é só você botar no meio do círculo e pronto. Você faz o bagulho. Checkpoint. Ah, tem um radar ali embaixo agora, galera. Olha só. Tem um radar ali que eu não posso... Dá pra apertar alguma coisa? Checkpoint. Ui! Vou ser queimado. Tá, eu posso apertar o quadrado pra dar um dash pra frente. É isso mesmo? Tá, eu posso apertar o quadrado pra dar um dash. Pelo que entendi. Eu tô com bastante vida ainda. Não parecem ter muitas caixas, né? Só tem mais 10 caixas pela frente. E eu preciso passar nesses portões de óleo aí, velho. Pera aí. Mais um checkpoint. Maravilha. Destrói as naves, o Zulfo aqui, mano. Até aqui vocês estão enchendo a porcaria do meu saco, meu nobre. É engraçado que são os assistentes do Cortex, né? Tá, eu tô bem longe da bola de fogo também conhecida como Sol. Ah, eu posso segurar o quadrado que fica até mais rápido. Pera aí. Ah, não. Não posso segurar não, Mito. É... Falha nenhuma. Ai! Não! Eu perdi a caixa! Ai, meu Deus. Pera aí. Eu vou ter que me matar. 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 Pera aí. Só... Só morre. Só morre. Só morre. Porque eu preciso me matar porque eu perdi caixa. Eu não vou ficar... Nossa, caraca, que morte-go... O que é isso? Oxe, chega mais perto aqui. Não tá perto o suficiente, não. Imagina. O que é o diabo dessa música, né? Ai, meu Deus. Eu vou ter que tomar um certo cuidado com isso aqui porque... Né? Já sabe, né? Bom, eu não peguei checkpoint pelo visto, né? Então... Aqui, ó. Foi essa caixa que eu perdi? Se eu não me engano, acho que foi. Beleza. Faltam três caixas. Ali era o final, na real. Não era? Faltam três caixas, galera. Não era? Aqui, ó. Dezenove. Vinte e vinte e uma caixa. Pronto. Pegamos a joia. Vamos vazar. Vamos pegar o cristal. Ó, que fase divertida. Isso aqui é bem mais fácil que as fases de jetpack, viu? Diga-se de passagem. É muito fácil, mano. Pegamos. Nice. Uma joiazinha top pra nós, mano. Vambora. Continuo e salve. Obviamente que eu vou continuar e salvar, né? Vou fazer esse save aqui. Caso alguma coisa aconteça, né? Sei lá. Nunca se sabe quando a gravação vai corromper. Eu preciso regravar. Por enquanto não aconteceu. Desde que eu comecei a gravar em MKV, tá ligado? Não aconteceu. Neo understandable. Vamos ver isso aqui. É bom que eu já posso testar a nova habilidade que eu vi no final do último vídeo, que é segurar pra cima, segurar o L e pular. Não, pera. Mano do céu. Olha esta porcaria desse pulo, mano. Pera aí. Ah, otário. Me matou, né? Caraca, eu tô... Virou do King Kong aqui, mano. Pera aí. Virou do King Kong aqui. Calma aí. Ah, eu não... Ah, eu tenho que ficar pulando. Ah, eu consigo girar pra ir de um lado pro... Tá, interessante isso aqui. Mecânica nova. New mechanics, guys. Vamos ver se tem coisa mais pra cá. Não. Tá, esse pulo, ele parece... Ao que me dá a entender, me dá a impressão que esse pulo vai ser extremamente mal utilizado. No sentido que, tipo, você só vai utilizar nos momentos que realmente precisa, né? Tem coisa ali embaixo que eu tô vendo. Um zotário, velho. Checkpoint. Tá. Vamos lá. Ué. Cacete. Tá. Ah, filha da mãe, escorpião. Tá. Tá, isso aqui é meio complicado de agarrar, mano. Era pra ter agarrado ali. Eu não entendi porque não agarrou, mas tudo bem, né? Mano, ele só decide cair, tá ligado? Eu não tô entendendo. Eu vou dar game over. Eu vou dar game over. Eu não posso dar game over, né, galera? Pelo amor de Deus, mano. Isso é uma vergonha. Isso é uma pamonha. Ah, beleza. Vem pra cá. Talvez aqui tenha uma joia, né? Um pedaço. Um fragmento de joia colorida, né? Mano, quanta caixa aqui, velho. Esse pau não sei se eu vou conseguir pegar tudo aqui não, mano. Tudo bem. A vida era mais importante, tudo bem. Não, de graça. Beleza, tem um pulinho, tá. Já vi ele agora. Como é que eu vou fazer essa merda, né? Peraí, já sei. É, eu tive que vazar. Não tinha muito o que fazer, galera. Peraí. Como eu não conheço o cenário, eu não faço a menor ideia desse level design dessa fase, mano. Eu tô indo com bastante calma. Uh, foi. Eita, parece que eu quase fiz merda. Eu tenho que parar de fazer esse super ultra desabrabas, mano. Opa, tem um bônus aqui. Como é que eu vou pegar aquela merda agora? Como é que eu vou lá? Peraí. Peraí. Se eu ficar bem na pontinha aqui, ó. Ah, mano, agora mamei, né? Agora mamei pra caceta, né? Não mamei não! Não mamei não! Nice! Let's go, mano! Let's go! Deu bom, deu bom, deu bom, família. Deu bom. Eu fiquei com um pouco de medo. Mas aí não ia fazer muito sentido, porque eu precisei descer ali. É meio que obrigatório você pegar caixa ali, né? Então, bom, whatever. Se você ficar parado, ele começa a cair. Se você aperta pra baixo, ele cai em cima. Tá bem que eu não perco vida lá. Eu preciso farmar vida. Eu preciso pegar tudo que eu posso, mano. Eu não posso dar game over, galera. Eu não posso. É feio, faz mal. Faz mal pra saúde. Cara, é difícil você ter uma noção de como você controla isso aqui, tá ligado? Não sei explicar, mas é... É estranho, é estranho. Estranho pra cacete, mano. Daria pra fazer isso pra quebrar as caixas, mas... Opa! Merda! Perdi a vida. Puta que pariu. Será que eu volto? Não sei se eu volto, mano. Acho que eu não vou voltar, não. Isso aqui já é difícil o suficiente pra mim, assim, normal... Pera. Vidinha, nice. O que que tem aqui embaixo? Depois eu dou um pulinho, tá? Ah, não parece ter nada ali. Então, vamos pra cá. Beleza. Vai que tinha coisa secreta ali que eu... Sei lá. Não achei. Seis caixas? Será que era as nitro? Se pá, era as nitro, mano. Eu sou um... Eu sou um acéfalo, mano. Era as nitro. Certo, esses caras... Era as nitro. Cara. Peraí, deixa eu aprender a ficar nessas cordinhas, porque eu tô com uma certa dificuldade. Porque eu só escorrer é que nem bosta, mano. Calma aí. Se eu segurar pra cima... Ah, se eu segurar pra cima eu fico parado, caceta. Tá, ok. Agora ficou mil vezes mais fácil. Calma, foi só um teste. Foi só um teste. Eu me empolguei. Talvez, só talvez eu tenha me empolgado um pouquinho, rapaziada. Peraí. Segura. Vamos. Vamos. Aí você tem que segurar pro lado, tá ligado? Meu doideira do caceta, mano. Nossa, não peguei nenhuma. Tudo bem. Já esperava por isso. De novo, perdi a vida, velho. Pô, eu tive duas chances. Eu perdi nas duas. Peraí. Pra cá. Pra cá. Agora tá muito mais fácil isso aqui. Agora tá mil vezes mais fácil. É certo quando eu faço isso, né? Aí eu sou uma sépula, né? Em descer. O resto era caixa nítico. Então, dá pra gente pegar umas um, pra vazar daqui. Vou vazar com umas vidinhas a mais, pelo menos. Pra não passar vergonha no game over. Mais coisa aqui? Eita, péssimo. Nossa, é. O backtracking é obrigatório aqui, mano. Puta que pariu. Peraí. Deixa estourar tudo. Ah, tem uma máscara aqui. Um checkpoint aqui. Maravilha. Peraí, ali é... Eu acho que pra cá é da onde eu vim, né? Tá, eu desci ali, que eu lembro. Ainda bem que eu tenho um rocket jump aqui, velho. Aí vai dar pra fazer um super... Mano, esse rocket jump é da hora de fazer, mano. É muito alto, irmão. O que é isso? Opa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Deus, nunca duvidei de você. Agora vamos na calma, vamos na tranquila. Tomar cuidado com o... Eu esqueci que eu não tenho super... Tá, tá. Peraí. Beleza, beleza. Beleza. Já é um avanço, galera. Já é um avanço. Vamos continuar assim. Um, dois, quatro, seis, oito, dez. Espero que eu não tenha esquecido o cacho ali. Ah, o maluco da janela! Caraca, que filha da puta, mano. Aí você tá de sacanagem, né, mano? Ah, dá pra girar nele daqui. Beleza, menos mal. Ué, não quebra? Ah, quebrou. Beleza. Ó. Eu sou o Donkey Kong! Eita, peste! Meu Deus. Calma, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Mas agora deu. Não deu certo, mas deu. Pera. Ah, lasque-se você. Aqui eu vou... Meter uma de ninja. Uh! Putz, grila. Tá, deixa eu. Tapete mágico. Aladzin? Ah, e Aladzin que eu fiz aqui. Putz, grila, mano. Agora mamei, mano. Agora mamei. Uh! Eu queria ficar supremo! Nem sei se põe. Nossa. Tinha caixa ali embaixo. Pô, somara que eu não tenha perdido nenhuma ali. Ai, mamamo, mamamo, mamamo. Piu, piu! Esse barulho. Piu, piu, piu! Bom demais, velho. Bom demais, rapaziada. O que é isso? E essa caixa azul aqui? Peraí, peraí. Tem uma caixa azul aqui, irmão. O que é isso? Tem uma caixa azul aqui. Caixa azul. Eita, peste. Mano, é... O que aquela caixa azul era? Oxi! Tá. Mano, que caixa azul era aquela? Bom, incrivelmente, eu consegui pegar tudo isso de primeira. Essa fase foi relativamente complicada, viu? Não foi tão fácil assim, não. Water Logged. Vamos ver, essa Water Logged aqui é a água na ma... Porra, eu tava tão feliz, mano. Eu tava tão... Você literalmente tirou a felicidade dos meus olhos, velho. Eu acho... Não, não vou dar game over, não. Peguei bastante vida, né? Beleza. Toma aqui, então, seu caro, gado de bicho. Vai, seu diabo! Tá, agora foi com a calma, beleza. Nossa senhora! Não deu barulho! Tudo bem, eu peguei o checkpoint. Então dane-se. Mano, esse tubarão é muito de lua, cara. Isso me irrita profundamente, pá. Eu não tenho máscara. Eu não tenho máscara. Ué, não peguei o checkpoint? Eu voltei pra onde eu... Brawlhalla! Falta cinco, mano. Ah, qual é, cara? Ah, não. Me mata, me mata, vai. Me mata. Me come. Tava no final da fase. Agora eu vou ficar até o final. Dane-se. Ah, tá de sacanagem, irmão. Segura no... Ai, ele quebrou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele quebrou também. 25 de 25. Foi, foi, foi. Acabou, acabou, acabou. Vamos falar que acabou. Nossa, eu jurava que ia ser comido de novo. Ah, essa foi bem... Mano, incrível como essa foi muito mais fácil que a outra, velho. Essa fase foi ridícula de fácil perto da outra, meu nome. Tá, não dá pra ir pra baixo. Ali deve ser o boss, né? Já foi. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Mano, quem tem dessa referência aqui... Mano, que referência maravilhosa, cara. Gente, eu nasci em 1994, tá? Eu peguei muitas músicas dessa época, da época dos anos 90. Quem não conhece Shaggy, Bombest, ouça. Você já ouviu essa música em algum momento da sua vida. Bombest que do Shaggy, mano. Ouça Shaggy, é bom. As músicas são muito boas. Mr. Lava Lava. A música é Mr. Lover Lover. Tipo, o senhor amante, amante. Ela me quebrou um pouquinho agora, cara. Eu amei muito essa referência, cara. Desculpa, mano. Quase chorei aqui, velho. Mr. Lava Lava. Muito bom, muito bom. Bom, óbvio... Ixi, esse pardal aqui, mano. Tchau, otário. Vai se lascar, mano. Essa pré-histórica... Nossa, eu me joguei ali sem mais nem menos. Eu tenho que tomar mais cuidado. Bom, parece que não vai ser nesse vídeo que eu vou dar game over, talvez, né? Talvez, só talvez. Deixa eu fazer a boa aqui, né? Fazer o gank das TNT. Bom, não parece ter nada ali embaixo, né? Porque não tem um pra me levar pra lá. 89 caixas. Aqui também não é muita coisa, não, velho. Então, vambora. Lembrando que esse aqui é o penúltimo mundo do game, tá, galera? Depois é só a gente fazer os corres, pegar as relíquias. Pegar tudo que precisa e acabou, mano. Ó o motoqueiro louco. Louco. Vai, ó, louco. Parou, beleza. Aqui só tem 12. Ué, é impressão minha ou essas fotos estão ficando mais fáceis, mano? A última do tubarão foi mais fácil. Essa fase parece super ridícula de fácil, por enquanto. Peguei máscara. Então é o máscara que está entre nós, velho. Peraí. Qual que é o nome daquele funkeiro que usa a máscara do máscara? Vai, filha da mãe, mano. Poderia ter errado isso aí. Ia ficar muito feio pro meu lado, mas não errei. Tudo bem. Isso aqui é boa demais, filho. Mais uma máscara ali. Beleza. Só pra garantir, né? Que eu não vou perder. Nossa. Peído de lava, mano. Vai se lascar, cara. Do merda. Tem coisa ali embaixo? Parece que não, né? Então, vamos de checkpoint. Beleza. Escorregando aqui, ó. Na massa... Oxi! E esse... Eita! Que isso? Que isso? Que merda foi essa que aconteceu? Oxi! Tá maluco? Ah, eu matei o bicho. Peraí. Virou lona em túneis. Do nada o bagulho do... Opa! Tem coisa ali. Tem coisa ali. Tem coisa ali. Oxi! Tá. Tá, beleza. Eu peguei o bagulho do Wart of Cortex de novo. Eu caí reto nas caixas. Não sei como nem porquê, mas deu certo agora. Vamos lá, então. Vamos pegar bastante um. Porque quantas vidas eu tenho? Dez vidas. Já melhorou, né? A situação tá um pouquinho melhor do que tava. Só um pouquinho. Tem que aprender a calar a merda na minha boca, às vezes, né? Assim, só às vezes. Só de vez em quando. Só um pouquinho. A gente vai fazer bem pra mim. Vamos, de novo. Aqui ainda é vida? Não. Merda. Estou com um pouco de medo, mano. Esse fogo me laçou porque o teto me pegou ali. Esse barulho, mano. Tá batendo uns meteoros aqui? É uma impressão minha. Eita. Espera. Estou numa zona perigosa, galera. Zona perigosa. Toma bastante cuidado aqui, né? Vai que o hitbox aqui é meio... Meio... Meio poggers. 50 de 89. Faltam 39 caixas. 38. 37. 36. 35. Acabou aqui? Acabou. Beleza. Eu vou pegar outra. Caraca, mano. Tu gosta dessa navezinha mesmo, viu? Eu também gosto. Tá tudo certo. Ah, esse barulho é do helicóptero. Do ele pro corpo. Nossa Senhora, peraí. Eu vou ter que descer certinho na altura dessa nítoros. Opa, peraí. Tem coisa secreta aqui. Tá, tem um fragmento de joia ali, hein, irmão? Irmãozinho, tem um fragmento de joia. Fica ligado, hein, Crash. Fica ligado no... Nossa Senhora, a hitbox ali me... Foi um pouco legal comigo, viu? Pô, é, cara. Pelo amor de Deus. Não começa a me ruxar, não, velho. Vai a merda. Vai começar a fechar. É óbvio, né? Ai, que agonia! Para de me empurrar assim. Oxi. Tá maluco, pô? Ainda bem que veio outro foguete, senão eu ia ficar muito triste, viu? Sem medo, meu mano. Beleza. Tá, plataforminha. Oi, meu Deus. Tem fogo ali também. Tem fogo em todo lugar nessa merda. Pelo menos aqui o fogo é reto, né? Menos mal. Reserva por esse. Esse aqui foi filha da mãe. Esse fogo foi filha da mãe pra caceta, mano. Peraí, tem um fogo aqui no final também. Tá. Nossa, é treta isso aqui, viu? Ai, me chorei um pouco por dentro. Eu gosto de pegar o fogo. Eu vou pegar o fogo aí de novo, porque é divertido, mano. Parece o coiote do Loneitunes, mano. O da hora. Tá. São poucas caixas, mas ainda assim falta caixa. Tomou. Nossa senhora. Peraí. Mano, que caixa azul é essa, galera? Eu, 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 em real... Vocês vão precisar me falar nos comentários. Porque eu não sei que caixa azul é essa. Peraí. Peraí. A caixa azul trava os inimigos. O quê? Não! Mano, eu voltei... Ah, não! Ah, não! Não pode... Não! Ah! Eu vou ter que fazer aquela merda tudo de novo? É sério? Eu vou ter que fazer aquela... A joia fica comigo, será, mano? Vocês, eu não vou poder ver porque eu tô gravando e vocês vão me responder só depois, né? É que lá nem tem caixa, né, mano? Ah, mano. Mano, se eu fazer, mano... Eu acho que fica comigo porque eu não... Eu passei ali na paredinha e eu não lembro de ter visto a joia, mano. Eu acho que fica comigo sim, então. Nossa, que sacanagem, mano. Vem uma TNT ali em cima, cara. É muito coisa de otário, velho. Peraí. Olha isso, mano. Hum. Não tem problema. Eu tenho outra estratégia. Eu tenho outra estratégia aqui, ó. Se liga, ó. Ah, seu otário. Não esquenta com isso, não, mano. Peraí. Tem a caixa daqui. Faltam três caixas. Será que tá nesse final aqui? Tá, tem caixa ali, então já... Meu Deus, o cara... Putz, perdi. Perdi caixa. Duas caixetas. Bom, two box missing, né, galera? Primeira vez pra tudo, né? Não tem nada pra lá. Vamos embora, então. Vamos embora. É o que tem, né? É o que tem pra hoje, né? Me fala que não tem fase do Crunch aqui, né? Ai, que bom. Sleep and Sliding Spinch. Tá, fase do Egito. Muito melhor essas fases do que as fases do Crunch. Graças a Deus, né? O que é isso? É a Labirint Zone do Sonic 1? Ah, é. Tô vendo água ali. Ah, só que essa água não escorrego. Tem que tomar cuidado pra não me afogar, porque o Crash, vocês sabem, né? Ele é meio otário, mano. Ixi, tem a rota de cima aqui, mano. Então tá, né? Pera aí. Vou fazer diferente aqui. Não dá. Não dá, não dá, mano. É. Mano, é muito difícil. É muito difícil. Não dá. Não vai dar, mano. Não vai dar. Tem que ir de uma vez só aqui. Nossa Senhora. Ok, tem vida. Já lhe ajuda muito. E tem uma máscara também. Beleza. Ok. Eu saí de lá com a joia? Eu nem vi se eu saí da última fase com a joia lá, com um pedaço de joia. Mas eu vou ter que voltar lá de qualquer maneira. Com a cara feia do Cortez, mano. Acho feio das graças. Nossa, se eu for agachado, a física não funciona do jeito que deveria funcionar. Isso é bom. Isso me ajuda. Mais ajuda do que atrapalha. Ah, tá ali, ó. Tá, peraí. Tem que fazer um pull de ninja ali, mano. Ninja Jump! Ai, sim. Nossa, mano. Isso aqui tá me dando uma certa lembrança ruim, tá ligado? Vulgo, cor de hard crash do Sonic 2. Do Crash 2. Pô, essa cor de hard crash é diferente. Eu não consigo falar, gente. Eu tô nervoso. Desculpa. É muito difícil, mano, controlar a física nessa bosta aqui. Essa groselha no chão aqui que o pessoal tacou tudo. Virou festa agora. Foi. Deu bom? Eu vou virar supremo. Eu vou virar supremo? É isso mesmo? Virei supremo, Dani. E esse botão aqui? Ah, não. Será que eu posso morrer afogado? Não sei, mas, Dani. Ah, eu vou embora. Ah, é o cobra lixo. Cobra cai. É lixo. Caraca, ok. Deu um talento bom aqui, viu? Agora que não tenha nada ali em cima, mano. Fora do meu alcance. Da minha visão. Verificaram os visions ali atrás, mano. Sempre quebra um pouquinho, ó. Um beijinho ali. Tinha vida aqui? Ainda bem que eu não estourei, fio. Estamos com bastante vida agora. Eu espero não perder tudo de uma forma extremamente ridícula de imbecil. Eu deveria aprender a calar um pouco mais a boca. Eu só acho. Calma aí, ô Dengue 2. Calma aí, ô Dengue 2. Já te pego. Já te pego. Relaxo. Pô, legal como eles implementaram essa mecânica. Achei divertido. Achei criativo. Achei bacana. Achei legal. Toma. Vai, ô otário. Eu preciso do super giro com uma certa urgência, inclusive. Ali embaixo não parece ter nada, mano. Não parece ter nada. Tá, tá me suspeito ali. Pô, parece uma bosta caindo ali, mano. Pocôzinho lá, tudo ferrado. Beleza. Vamos de bônus, vamos de bônus. Eu quero só pelo menos não pegar game over. Só isso que eu quero, só isso que eu quero. Ah, Gabs, veio o game over pra... Não quero, não quero. É muito... É muito a fíria de honra. Não quero dar game over nesses jogos, não. Não gosto, não quero, não curto. Não curto muito, pura, meu. Vambora. Bom, essa vidinha aqui, obviamente, é nossa, né? Tomara que eu não perca de uma forma extremamente ridícula. Vem que eu tô mais preocupado com o Aquaco, né, do que a vida. Porque eu tô no bônus. Perder a vida, eu pego de novo. O Aquaco, não. São 18 de 20... Opa! Peraí que tem coisa aqui. Temos coisas aqui, temos coisas. Ainda bem que mostra a parada esverdeada ali. Eita! Como é que eu quero essa vida, fio? Eu sou otário? Poxa, tá maluco? Você acha mesmo que eu não vou pegar essa vida? Você acha que eu sou trouxa, fio? Não responda. Pronto, destruiu tudo. Peguei tudo, com direita vidinha. Let's go. Vambora, vambora. Partiu, partiu. O que falta agora? 60 de 91. Se você tirar o zero ali do meio, fica um 69. Eu só queria falar isso mesmo. Ai, o cracadulo. Que? O cracadulo. Ops. Não sei se eu ia falar. Fiquei com medo pra cacete ali. Opa! Ah, o moço do escudo. Caceta. Opa! Mano, essas paradas de TNT não serve pra nada. É só pra me ferrar mesmo, tá ligado? Você vai na pressa e se lasca lá. Porque eu tenho a habilidade secreta desse game. E do outro game de GBA também. Que é você destruir nitro à distância. Então dane-se. Cristal. Lindo, saboroso, belo. Meu Deus. Tem uma maco ali, velho. Vamos ver. Não é bonitinho, mano? Tô fofo. Ok. Consegui. Mano, eu tô jogando bem. Vocês viram? 91 de ump e 91 de caixa. Mano, que fofo. Cara, eu tô indo bem pra caceta nisso aqui, velho. Deixa eu ver se eu peguei aqui, ó. É, não conta. Insta lava lava não contou, velho. Você precisa passar com a joia. Tudo bem. Chegou o momento. O momento do nosso consagrado aqui. Bom, o boss do Fake Crash era uma das poucas coisas que eu sabia deste game. Tá ligado? Uma das poucas coisas que eu sabia que eu tenho em mente como funciona, né? E é uma parada bem interessante. Porque eu já vi em vídeo, né? Há muito tempo atrás. Olha só. Filha da mãe. A batalha contra o Fake Crash é assim, ó. Ele é você e você é ele. Todos os movimentos que você faz, o Fake Crash vai fazer também, tá ligado? Só que você precisa saber o momento de você irritar ele, tá ligado? Tipo, de bater nele. Ó. Tipo assim, ó. Vai uma. Ah, já bateu nele, então não vai de novo aqui, ó. Ó. Hitei de novo, falta um hit. É bem fácil. Bem fácil quando você para pra analisar. Esquece o que eu acabei de falar. Aí, ó. Tá vendo? Pacete de agulha, mano. Ah, eu vou dar game over no Fake Crash. É isso mesmo. Mano, é difícil isso aqui? Pera aí. Mano, como que ele toma hit e eu morro? Tá, agora deu bom. Deu bom. Filha da puta, não toque em mim! Mano, eu vou dar muito game over no Fake Crash, né? Ah, é só ficar na parede. Bem mais fácil assim. Não me toque em mim, os graças. Nossa, que merda, hein? Vai, ô podre! Aquele ícone dele tá feio pra cacete, né? Vamos combinar. Ué, ele não tomou? Aê, foi! Matei, matei, matei! Ele morreu. Por que ele tá me cumprimentando? Ele morreu. É, foi um pouco desafiador pra você pegar as mecânicas, mas é bem fácil também, né? Vamos lá. Entrou, viu? N-Trans, seu idiota! Aquele não era o Crash. Aquele era um tipo de Fake Crash. Aí, ó. Canonizado agora, oficialmente. Como eu poderia saber, ele enganou você também. Além disso, eles nunca vão encontrar o nosso esconderijo. Não em um milhão de anos. Bom trabalho, Crash! Com mais alguns cristais, eu poderia abrir um Vortex para o esconderijo. Nunca vão achar o nosso esconderijo. Não, tá safe, Crash. Eu pego os cristais que eu acho aí. Tá de boa. Uber, ali... Ah, aleluia. Tornado Spin, meu nobre. Tornado Spin, velho. Maravilha, galera. Chegamos agora no último... Nossa, olha o tanto de relógio. Bom. Vou aproveitar que eu vou fazer uma parada aqui. Será que eu vou no Mr. Lava Lava? Não sei se eu vou no Mr. Lava Lava de novo, mano, para pegar o bagulho. Porque eu já peguei... Ah, se bem que eu tenho que depois voltar para pegar. Ah, já não compensa. Vem aqui agora, não. O menu de pausa estava muito bonitinho ali, velho. Vocês viram muito fofo com os três ali. Bom, galera. Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Já acabamos esse vídeo neste momento. Temos duas opções aqui. Rock TK Saba ou Rocks Can Roll. Vou trocar a dália aqui. Vai ser com pedra, tá ligado? Bom, senhoras e senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Se inscrevam aqui no canal. Estamos cada vez mais próximos aqui do final dessa série. Depois temos mais um game do Crash. Ainda temos bastante coisa para fazer aqui, né? Estamos perto do final da história. Mas ainda tem os coletáveis. Então, se preparem aí. Me deem mais dicas aí. Falem as cartas que eu esqueci. Que depois vai facilitar bastante no pós-game, tá bom? Dito isso, galera. Beijo bem forte para vocês. Valeu. Fala até mais. E tchau.